E aí pessoas, como que você está? Estou na BR, peguei o cisne negro e resolvi pegar a BR para desestressar um pouco. Ainda não apresentei o cisne negro no canal, mas o ovelha negra já conhece. Não, ovelha negra, mas fiquem tranquilos, que logo mais eu vou trazer e apresentar a vocês o cisne negro. Estou aqui já no povoado de Andes, eu vou estar dando umas pedaladas para outra localidade. E provavelmente lá eu faço mais uns vídeos para vocês, né? E simplesmente dando umas pedaladas com o cisne negro para desestressar, né papai? E os passarinhos cantando. E faça isso, faça o que você quiser, toma um banho quente, um banho gelado. Faça uma caminhada, eu estou pensando em gravar no cemitério aí mais para frente. Vamos ver o que essa caminhada nos espera.